Olá, querido estudante marista! Eu sou o colorido! Estamos hoje iniciando mais uma semana muito abençoada! Hoje, dia 24 de maio, segunda-feira. Vamos juntos ouvir uma bela história? A história de hoje é O Rabo do Gato. História de Mery França e Eliardo França. O Rabo do Gato, de Mery França e Eliardo França. O sapo viu um rabo de gato. E o sapo ficou com o rabo do gato. Veio o tatu e falou. Olá, gato! O sapo falou. Eu sou um sapo! E o tatu falou de novo. Sapo com o rabo de gato é gato. Veio o gato e falou. Olá, sapo! O sapo falou. Eu sou um gato! E o gato falou de novo. Gato com cara de sapo é sapo. Veio a sapa e falou. Você é um sapo ou é um gato? E o sapo falou. Eu sou um sapo! Eu sou um sapo! Eu sou um sapo! E aí, garotada? Gostaram da história? Eu adorei a história! Vou agora fazer umas perguntinhas e você vai responder daí. Para ver se você realmente entendeu a nossa história. O que o sapo viu? Respondam. O que o sapo viu? Próxima pergunta. O sapo ficou com o quê? O sapo ficou com o quê? Terceira perguntinha. O que a sapa falou? O que a sapa falou? E a última perguntinha. Quais são os personagens que fazem parte dessa história maravilhosa? Crianças, vocês vão gravar um vídeo respondendo essas quatro perguntinhas e enviar para a sua professora. Aguardamos os vídeos de vocês. Um beijo para todo mundo e até o próximo encontro com o colorido!